Estás preparada? Rising Star começou em grande e tudo graças a si. Incrível mesmo. Você tem o poder. Tu passaste, Ana! Você é o júri. Você decide. O melhor de hoje. Veste altamente. Assim nasce uma nova estrela. Minha clube daquilo possível. Lindo. Rising Star. Domingo à noite. Na TVI. Este programa é patrocinado por Continente. Zone 4i. Há uma linha que tem tudo. Multióticas. Votem sempre. Votem. Votem. Votem sempre. Votem sempre. votem sempre. Então eu وسpo. their own! Tudo bem!